voltar? Vamos voltar então? Então vamos voltar para a gente continuar aqui, né? Nós paramos lá nos impostos. Vamos continuar então. Então nós vimos todo o imposto, tá aqui bonitinho. Vamos para o segundo, a taxa. Taxa é o segundo tributo que mais arrecada no Brasil, né? E ele é um que a gente consegue ver bonitinho. Taxa é um tributo contraprestacional, tá? Ele é, vamos dizer assim, ele é do estilo, eu tu vejo, tu me vês. Sabe o estilo caracaxá? Você vê para o que você está pagando e o governo vê o que ele tem que fazer porque você está pagando, tá? Então taxa é totalmente contraprestacional. Você só paga a taxa porque você está usando de um serviço do Estado. Se você está usando de um serviço do Estado, esse serviço é remunerado por uma taxa. Então a taxa pode ser definida como uma prestação pecuniária exigida pelo Estado, óbvio, em virtude da lei, pela realização de uma atividade que afeta diretamente o obrigado. Quem? Nós. se você não usar determinado serviço, você não paga a taxa. Preciso de um passaporte. Todo mundo no Brasil precisa de passaporte? Não, é claro que não. Então é imposto? O governo vai financiar passaporte com imposto? Óbvio que não. Por quê? Porque o imposto é um tributo para coletividade, para coisas coletivas. E o passaporte é para mim, pessoal. Ah, eu quero um passaporte para viajar. Então o governo não vai pegar dinheiro de imposto e financiar isso. Por quê? Porque ele não está fazendo um serviço para a coletividade, está fazendo um serviço para você. O que ele faz então? Ele chega lá e fala, ó, você quer o passaporte? Quero. Então você vai pagar uma taxa para esse passaporte. Então vocês estão vendo? Você viu a taxa e a taxa te viu. Você está pagando uma taxa para ter um passaporte. Então já dá para perceber que toda receita vinculada a taxa é atrelada ao serviço que lhe deu causa. Paguei a taxa para tirar um passaporte é... Qual que é o serviço? Tirar o passaporte. Para que que vai esse dinheiro? Para custear o passaporte. Professor, mas paga lá 200 reais. O passaporte custa isso? Gente, tem o passaporte, tem o funcionário que fez o passaporte, tem o tempo, tem a instalação, que é onde você faz a entrevista lá na DPF, na Delegacia da Polícia Federal, tem a Confecção, tem a Confecção, tem o papel, tem o transporte, então tem um monte de coisa envolvida nisso. Mas, mas, esse dinheiro ele é vinculado a quê? Ao passaporte, tá? Então professor, então eu paguei por causa daquilo. É, você paguei por causa daquilo. A APF precisa do dinheiro para arrumar um vazamento de água. Pode pegar o dinheiro? Não, não pode. Mas professor, você acabou de falar que usa também para o prédio. O que que a água tem a ver com o passaporte? Nada. Então não pode usar. Para a água, ele usa o dinheiro do imposto. O APF recebe uma determinada dotação de dinheiro e essa dotação, mas sei lá, da taxa é pro passaporte, tá? Então, lembrem-se, taxa é o tributo do eu te vejo, tu me vees. Eu sei pra que que eu tô pagando e ele sabe por que que tá sendo pago por mim. É um tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte oposto à sua disposição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho aqui. Abrir um quadro branco. Aqui. Acho que agora com esse quadro branco dá pra gente trabalhar um pouco mais. Vamos lá. Taxa. Utilização efetiva. Utilização potencial. De um serviço Específico. Divisível. Utilizado. Oposto à disposição. Então, vamos lá comigo. É... Efetivo. A taxa é cobrada um centivo por um serviço. Aqui. Colocar aqui que fica mais fácil. Poder de polícia ou utilização. Poder de polícia é o poder de fiscalizar. Já já nós vamos ver. Ou utilização efetiva ou potencial. O Estado, ele não se preocupa com a taxa se você usou ou não. Se ele pôs à sua disposição, você usa ou não usa, se quiser. Alguns serviços, você só paga se você efetivamente utilizar. Ponto final. Tá? São serviços extremamente específicos. São serviços prestados. Utilizingule. Pra uma pessoa. Tá? E esse serviço é tão específico, mas tão específico, que ele serve pra você. Então, você só paga se você utilizar. Por exemplo, passaporte. Você usou o passaporte? Vai tirar o passaporte? Então, você vai pegar e vai pagar por aquele passaporte. Agora, tem serviços que não são multi-singule. Tem serviços que são multi-universe. Isso é, eles são úteis pra todo mundo. O fato de você não usar, pode estar trazendo prejuízos para a coletividade. Então, o Estado coloca pra você que ele põe o serviço à disposição. Você usa ou não usa, se quiser. Mas, como ele pôs à disposição, você tem que pagar. Professor, dá um exemplo. De um serviço assim. Do taxa de lixo. Iuberaba. TCRSU. É, TCRSU. Taxa de recolhimento. Ou taxa de recolhimento de resíduos sólidos urbanos. Tá? Então, é a taxa de coleta de... Aliás, TCRSU. Taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos. Taxa do lixo. Pronto. Lixo. Eu posso acumular na minha casa? Não é legal. Posso? Mas não é legal. Né? Se eu acumular lixo na minha casa, eu posso causar riscos à coletividade? Com certeza. Com certeza. Posso descartar meu lixo em qualquer lugar? Não. Por quê? Porque se eu descartar em qualquer lugar, eu posso trazer risco para a coletividade? Que é isso que nós estamos debatendo aqui agora. Então, se eu tenho essa possibilidade de trazer risco à coletividade? Se eu não tiver onde descartar meu lixo e se eu acumular lixo em casa, eu preciso que alguém retire esse lixo da minha casa e leve para o local apropriado. É para isso que serve o serviço de limpeza urbana, principalmente a coleta de resíduos sólidos. Pois bem, meus caros, se esse serviço é útil ao universo, se esse serviço é feito para o bem da coletividade e não só para mim, o fato do Estado colocar o serviço à disposição já me obriga a pagar. O fato desse serviço estar lá para mim, pronto, à disposição, já me obriga a pagar. Ponto final. Ah, professor, legal. Então, por isso que junto com o IPTU vem o carnezinho? Exatamente. E no carnezinho da TCRSU, da taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos, ou a taxa do lixo, ele já vem discriminado até os dias que o lixer vai passar na porta da sua casa. Para que você saiba que dia que você tem que colocá-la para ser coletado. Ah, que legal. Então, eu preciso pagar esse serviço, mesmo que eu não use? Isso. Professor, tá. Meu pai tem uma casa em Caldas Novas. A gente vai lá uma vez por ano. Preciso pagar? Precisa. Precisa, você vai uma vez por ano porque você quer. Mas o serviço está lá. Toda semana está passando lá para pegar. Você não está lá para entregar? Escolha a sua. Mas o serviço está lá para você. Para vocês terem uma ideia de como que isso funciona. Vou dar um outro exemplo de serviço. Pega, por exemplo, serviços de cartório. Está lá. Está lá. Bonito. Legal. Qualquer um pode usar qualquer um. É de interesse da coletividade? É de interesse da coletividade. Mas ele é muito particular. Ele é muito dele. Meu, eu. Então, sou eu quem tenho que pagar para uma coisa que vai ser feita para mim e não para a coletividade. E aí vem o seguinte. O IBAMA começa, continua cobrando a taxa de proprietário de passarinhos, continua cobrando taxa de produtores rurais em uma determinada cidade. Esse pessoal vai à justiça e fala, ó, o negócio é o seguinte. O IBAMA cobra uma taxa minha. Taxa eu tenho que ver para quê? O IBAMA cobra. Porque se eu não ver qual a relação entre isso, não é taxa. Fala que a taxa é de fiscalização. Só que o IBAMA não me fiscaliza. Então, e aí? Aí a justiça diz o seguinte, o STF diz o seguinte, ó, o negócio é o seguinte. O fato do fiscal não ir todo ano na sua fazenda, não significa que o IBAMA não está fiscalizando. O IBAMA pode estar fazendo outros tipos de fiscalização. Fiscalização por satélite. Pode ter ido no seu vizinho, olhado a sua propriedade, viu se estava tudo normal, não precisar ir mais. Entenderam? Então, por que que cobra? Porque ainda que eu não receba visita, o serviço está lá para ser feito. O IBAMA tem um posto na cidade e está lá para trabalhar. Por isso que a taxa do IBAMA é cobrada, de todo mundo. Taxa de bombeiro, você tem comércio. Taxa de bombeiro, taxa de vistoria de bombeiro. Bem que a gente paga a taxa de vistoria de bombeiro, né? E para quem tem alimentação, taxa de vigilância sanitária. Sabe para que que você paga? Para ser fiscalizado. Mas, professor, eu paguei a vigilância sanitária, pago todo ano. A taxa da vigilância sanitária. Que muitas vezes está transvestida de alvará. Sabe alvará? Pois é. Muitas vezes a taxa tem um papel que te devolve ela. Chamado alvará. Professor, eu pago essa taxa. Essa taxa é paga, bonitinha por mim. Eu estou pagando ela. Legalzinho, tá? Mas a vigilância sanitária nunca veio. A prefeitura nunca veio. Tá? Mas, pode ir qualquer hora. Por quê? Porque a vigilância sanitária está no município. Então, a qualquer hora ela pode ir lá te visitar. Qualquer hora, a qualquer momento, ela pode ir lá te visitar. Então, é a utilização efetiva o potencial desse serviço público. Só que esse serviço público, ele tem um negocinho. Ele tem um tchanzinho nele. Ele precisa ser cumulativamente específico e divisível. Específico, eu sei exatamente quem está usando e o que ele está fazendo. Específico, eu sei exatamente quem está usando e o que ele está fazendo. Quer um exemplo disso? Eu sei que você precisou tirar o passaporte. E eu sei o que você está fazendo. Tirar um passaporte. Taxa. Extremamente específico. Eu sei que você tem lixo em casa. E eu sei que alguém tem que pegar e dar a destinação correta nesse lixo. Então, eu sei quem é e por que está pagando. Esse é o específico. O serviço precisa ser específico. Já já a gente fala um pouco. E precisa ser divisível. O que é divisível? É quando eu consigo dividir em caixinhas. Eu sei exatamente que um passaporte custa 200 reais. Então, eu vou cobrar de cada pessoa 200 reais. Dividir bonitinho. Então, eu sei. Como diz a lei. Podem ser divididos em unidades autônomas de atuação. Não. É mais fácil explicar desse jeito. Vocês entendem. Então, por exemplo. O lixo. Eu sei que a pessoa lá vai precisar da coleta de lixo. Eu vou lá coletar o lixo dela. E ponto final. Tá? E esse serviço é o utilizado ou posto à disposição. Como eu falei para vocês. No caso da taxa de lixo. Está posto à disposição. Se você utiliza ou não. Você tem que pagar. Agora, vamos começar a brincar. Com isso aqui. Tá? Eu vou até fechar o quadro branco. Não precisa mais de ser. Ela é só para fazer esse desenho. Isso. Vamos compartilhar a tela de novo. Que era só para fazer o desenho. Vamos lá. Olha aqui. Antes. Eles incluem-se na categoria de tributos vinculados. A uma ação estatal. Eu te vejo. Tu me vês. Cara, 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 cara. E tem taxa de serviço. E taxa de poder de polícia. Que já a gente vê isso. Agora, vamos aqui. Serviço específico. No começo dos anos 2000, 1999, 2000, os prefeitos começaram a achar um absurdo. Eles terem que bancar a energia elétrica da cidade com o recurso dos impostos. Vocês sabem. A energia elétrica, alguém paga. O Luciano já deve ter falado para vocês. Não existe almoço grátis. Se alguém está recebendo algo, é porque alguém está pagando por aquele alguém. Tudo na nossa economia gira em torno disso. Então, não existe almoço grátis. Se nós temos iluminação pública, alguém paga essa iluminação pública. E quem que pagava? A prefeitura com receita de impostos. Pois bem, num acerto momento, a prefeitura começou a achar que estava tudo muito difícil pagar isso. Estava tudo muito complicado pagar isso. Como que eu vou pagar esses impostos? Nessa iluminação? Está muito caro. O que eu vou fazer? Eu vou cobrar uma taxa para a população pagar. E aí a população paga. E veio com a... Vamos lá, canetinha. Taxa de iluminação. Então, começou a cobrar uma taxa de iluminação. Iluminação. Pois bem, começou a cobrar. O povo não gostou. Foi ao STF. E aí o argumento foi simples. Não se pode cobrar uma taxa de iluminação. Por quê? Porque, primeiro, o serviço não é específico. Você não sabe exatamente quanto de iluminação você usa. Põe o seguinte. Vocês. Chega em casa do trabalho à tarde, vai para casa e fica à noite assistindo aula. Vocês estão usando iluminação pública? Então, vocês acham justo você pagar por uma coisa que você não está utilizando? Ó, eu não estou falando no caso da taxa do lixo. Que eu fui muito claro com a taxa do lixo. Que ela é um bem para a comunidade toda. E eu não posso guardar o lixo na minha casa. Agora, a iluminação eu não estou guardando. A iluminação não tem uma destinação correta. Então, não dá para falar que eu preciso dela. Tem gente que nem luz na frente de casa tem. Não é? Tem gente que nem isso tem. E está pagando a taxa. O que o STF definiu com relação à taxa? No processo, utilizaram até o fato de um deficiente visual, de um cego, utilizar. Cego, não deficiente. O deficiente visual sou eu que uso óculos. Um cego. Usar a taxa. Pagar a taxa. Como que ele vai pagar a taxa se, para ele, iluminação ter ou não ter? Não faz diferença. O que o STF falou? Taxa de iluminação não pode ser cobrada dos munícipes. Por quê? Porque você não tem certeza de quem está usando. Uma pessoa que passe dois meses fora da cidade, vai pagar, sendo que ele não vai usar. Então, esse não é um serviço específico. Ele é um serviço universal. Não é um serviço uti singuli. É um serviço uti universe. E, como consequência, todo serviço uti universe é remunerado por impostos. Então, não pode ter essa taxa. Essa taxa é inconstitucional e baixa a taxa. Aí vocês me falam, professor, mentira. Olha, professor, conta outra, meu filho. Eu pago todo mês um tantão na minha conta da CEMIG, professor. Que conversinha mole é essa? Como se sabe, nossos políticos não ficam atrás. Ah, não pode pagar a taxa de iluminação? Beleza. Então, nós vamos criar um novo tributo. Que vai chamar contribuição para o pagamento da iluminação pública. A COSIP. Contribuição para o financiamento da iluminação pública. E olha que legal. Agora mudou. Não. Agora não é uma taxa, nem um imposto. É uma contribuição. Você está contribuindo para que a cidade permaneça acesa. Você está contribuindo para que as nossas noites sejam iluminadas. E pronto. Chegou no STF. O STF olha e fala, não. Agora, realmente, você pode contribuir para isso. É uma contribuição. E contribuição não tem essas amarras. Então, por isso que a gente hoje paga COSIP. Que é a nossa contribuição para a iluminação pública. Por isso que não pode ser cobrada por taxa. Outra coisa. Questão do divisível. São Carlos, em 2003 ou 2004, O que que São Carlos colocou? Começou a cobrar taxa de lixo. Como que é cobrada a taxa de lixo? Você pega o total do serviço durante um ano. Pega o total de casas que você tem na cidade. Total de imóveis que a coleta vai passar. E divide o total a ser pago pelo total de imóveis. De forma que zera. E aí eu pego todo aquele dinheiro e repasso para a empresa coletadora. Beleza? Beleza. Ótimo. Fechou. Legal. A prefeitura de São Carlos começou a achar estranho isso. Por quê? Por que o prefeito olha e fala, ó, tem um trem errado. Por mais que a gente imagine, eu acho que casas maiores produzem mais lixo que casas menores. O que que significa? Significa que tem mais fartura, tem mais consumo, tem mais coisa, que uma casa pobre. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou mais cobrar a taxa pelo número de imóvel. Eu vou cobrar a taxa pela metragem do imóvel. Eu peguei a soma de toda a metragem construída na cidade, dividi pelo total, me deu um total em metro quadrado, e aí eu cobro por metro quadrado. Bom, não precisa nem falar que o pessoal pulou dessa altura de revolta e foram ao STF. E se a gente pensar bem, se a gente imaginar, se a gente pensar friamente, vamos dizer assim, vamos pensar friamente na situação. Pensando friamente, é muito difícil eu imaginar que uma casa, um barraco, uma favela, com sete, oito, dez pessoas dentro, produz menos lixo que, por exemplo, a mansão da Xuxa, no Rio. Que nem a Xaxa tem mais lá com ela, que a Xaxa casou. É a Xuxa e mais dois, três empregados lá com ela. É uma mansão, um, duas, três pessoas dentro. Quantas casas não tem assim no Beraba? Pai, mãe e um filho. Num condomínio fechado, numa casa enorme. Vai me dizer que produz menos lixo? Ou mais lixo, desculpa. Vai me dizer que produz mais lixo do que uma casa com sete, oito? Levaram para o STF. O que o STF disse? Disse, ó, primeiro, depois nós vamos voltar com uma outra conclusão, que vocês vão ver. Primeiro, não tem nada a ver com imposto. E se eu esquecer, vocês me falam, porque nas próximas aulas nós vamos ver isso que eu estou falando para vocês. O não tem nada a ver com imposto. Segundo, que é o que interessa para esse ponto nosso aqui. eu poderia falar que realmente isso é verdade. Que não tem relação o número de pessoas, o tamanho do imóvel, com a produção de lixo. No entanto, como o imóvel é maior, a capacidade de contribuir é maior. mesmo que você, em tese, produza menos lixo, mas a sua capacidade contributiva é maior. Se a sua capacidade de contribuir é maior, então você contribui um pouco mais para a sociedade. Só isso. Essa que foi a ideia do STF. Autorizou, diz que é constitucional, por quê? Independentemente do que você paga no lixo. É a sua capacidade de contribuir que é maior. Então você está ajudando a sua cidade, melhorando as relações entre os munícipes, porque você está pagando a mais por uma coisa que talvez você pode realmente ter a mais do que o outro. Eu não sei. Pode ser que seja verdade, mas o que é verdade? Você, com sua capacidade contributiva, está ajudando, desonerando quem mais precisa. Foi essa a ideia deles no fato aqui, que a gente mencionou, da taxa de lixo. Já, já eu volto. Vou dar só mais um toque. A aula ficou grande, 28 minutos. Vou dar só mais um toque sobre outro ponto que eu falei, para não falar agora, para não ficar imenso. E já passo a tarefa que vocês vão fazer. Tá, jóia? Daqui a pouco a gente volta. Valeu, tchau.